Oi gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Ruiva da Roça, estou aqui no bairro do Carimbá, onde eu criei, onde eu vivi tanto tempo, e esse lugar aqui que eu estou é onde meu pai aluga esse pasto aqui, essa propriedade é do meu tio, Ailton, e meu pai aluga esse terreno aqui faz 22 anos, eu tenho 25, então desde que eu tinha 3 anos, e eu sempre ajudei meu pai aqui, acordava às vezes de madrugada, tinha vez de a gente levantar 4 horas da manhã e eu ajudar ele a tirar leite. Depois quando eu comecei a estudar, eu vinha na parte da tarde e minha mãe vinha cedo, nessa época a gente tirava 400 litros de leite na mão, só eu, meu pai e minha mãe, e eu sempre sonhei o dia que ele tivesse uma ordenha, eu falava para ele, ô pai, eu queria tanto que o senhor tivesse uma ordenha, e ele até me convenceu uma vez que a ordenha tirava o sangue da vaca, para me largar de falar de ordenha, e eu pensava que a ordenha arrancava o sangue da vaca, aí eu esqueci um pouco desse negócio de ordenha, aí eu falei para ele um dia, ô pai, eu vi na televisão que o cara estava usando a ordenha e não estava saindo sangue, aí o pai pegou e falou para mim, ô filha, mas a ordenha é muito caro, aí eu vi que ele falava que a ordenha era ruim, porque era caro, aí eu falei para ele, ô meu pai, um dia se Deus quiser eu vou comprar uma ordenha para o senhor, aí ele falou assim, se Deus quiser filha, e esse dia chegou, hoje, graças a Deus vai chegar a ordenha para o meu pai, que eu sempre sonhei, e é uma realização tão grande para mim. A gente tirava leite num ranchinho ali atrás, só que o meu tio teve que desmanchar ele, porque ele quis construir um rancho bem maior e novo, aí construiu esse ranchinho aqui para o meu pai, e fazia um ano que o meu pai estava tirando leite aqui, aí estava enfrentando sol, estava enfrentando chuva, e tirando leite aqui, só que a gente não sabia que o ranchão que o Tchaiuto construiu, que eu vou mostrar para vocês como ficou lindo, e ia poder ficar para o meu pai tirar leite, que o meu pai continua alugando aqui, o Tchaiuto é mais que um tio do meu pai, é assim, meu pai costuma falar que ele é igual um pai, o meu pai, porque aquele negócio, você alugar um terreno de uma pessoa que te trata tão bem, que dá preferência para você, é uma maravilha, né gente, e eu vou mostrar para vocês aonde meu pai está tendo a possibilidade de tirar leite hoje, graças ao Tchaiuto alugar para ele. E olha para você como o ranchinho era simples, olha aqui as três cocheirinhas aqui, mas as vaquinhas ainda têm saudade, meu pai faz quatro dias que mudou para o ranchão lá, mas olha para você ver as vacas, as continuam ao redor do rancho, e só quando meu pai chama lá, elas vão para lá, mas elas estão com saudade daqui, né vaquinhas? Aquele negócio, não importa onde você está, o importante é você estar feliz, né? Rancho Novo, vou mostrar para vocês como que é, e olha ali a caminhonete, já é o cara da Eletronel, que já chegou para montar, é o Marcos, chará do meu pai, e o meu pai está ali, ele com a minha mãezinha, então eu vou mostrar para vocês o rancho, vem. E aqui meu pai, o Marcos, minha mãe Angelita, fala oi para o pessoal do canal. Oi. Oi. Eles estão meio tímidos quando estão gravando, mas quando não estão gravando, eles conversam, meu pai conta história, conta mentira, o cara aqui é um contador de história, eu sou falante assim para o chão dele. Minha mãe já é mais discutada, né mãe? Às vezes nem responde a gente, mas é uma boa pessoa também. Eu penso, não é? Ela pensa, ela fala assim para a gente, ué, mas eu te falei, eu falei, mãe, você não falou, ela falou, mas eu pensei. Olha a bolsinha de coisa, deixa eu ver. Ó, uns bonés chiques aqui, ó. Nossa, olha que lindo. E meu pai já está com um na cabeça, né meu pai? Olha, tem umas camisas. Oi. Ai, que linda. Gente, eu amo laranja. Pai, qual que é a melhor marca? É a Leuta Nelson. Rapaz, gente do agro aqui, gente da roça, que está precisando de uma máquina, está precisando de conserto de máquina. Boa, preço bom. Preço bom. E o pessoal vem arrumar, por exemplo. Tem muita marca que você vai lá, compra o negócio, o cara te esquece. Isso eu estou falando com propriedade, porque lá em casa, tudo que eu compro de máquina, esse tipo de coisa, é da Eletronelso. Então, sempre quando eu preciso, eles vão lá e arrumam mesmo. Aqui, meu pai, ó. A minha cor favorita é essa marca aqui, a marca que fica no peito do produtor rural. Uma marca incrível do agro, que faz por nós e cuida de nós. Obrigado. Vai para o senhor, meu pai. Obrigado. Muito obrigado pelo presente, filha. O maior presente é ter o senhor, meu pai. Não tem como te agradecer a palavra. Te amo. Te amo, Mário. Muito obrigado pelo boné, pela camisa. Está instalando aqui já. Agora, adeus ver o meu pai com as unhinhas machucadas, tirando leite aí com dor. Às vezes, ele ficava com as unhas até descoladas de tanto tirar leite. Agora, acabou isso aí. Agora, é só máquina. Isso aí, pessoal. Nossa, isso aí eu me orgulho muito da Maria por isso. O coração dela é maior do que tudo. Ela, nossa, você vai fazer isso pelo pai dela. Isso aí é uma coisa, é muito gratificante ver uma mulher tão conquistando seus objetivos e usando esse dinheiro que ela está ganhando para ajudar a família. Isso aí é uma coisa que eu me orgulho muito de falar que eu sou casado com essa mulher. Tenho um coração enorme desse jeito. Obrigada. Que faz tudo pelos pais. É isso que eu falo, pessoal. Dessa vida, nada a gente leva. Mas a família é a alma de tudo. Então, tudo que você faz pela sua família vai ser recompensado. Você vê, o Marco e a Angelita sempre cuidaram da Maria desde criança, ensinaram, educaram, fizeram de tudo por ela. Hoje, graças a Deus, ela está podendo retribuir de alguma forma, né amor? Com certeza. Então, isso é muito bonito da gente se ver. Tem tanta gente que os pais fazem de tudo pela criança. Aí, quando está grande, está fazendo alguma coisa para fora, nem vai visitar os pais, nem liga para os pais. Então, é uma das milhares de coisas que eu me orgulho de ser casado com essa mulher maravilhosa que eu tenho aqui hoje. Ah, te amo. Te amo mais. Aqui, pessoal, esse aqui é o cano que o pessoal vai usar aqui. Essa tubulação vai ficar aqui, porque é onde fica as torneirinhas de ar do sugador para poder sugar o leite. Então, vai ficar aqui, esses canos aqui. Essa ordem também vai ser a vácuo, igual a lá de casa, né amor? Igual a lá de casa. É a ordem de lata. Que eu acho mais simples para a gente que mexe aqui com menos gado. Uma fazenda que produz muito leite, aí já tem um circuito fechado, que já vai e cai direto no tanque de expansão. Mas aqui, no caso, é igual lá em casa. É menos gado, é menos leite. Aqui, meu sou, eu gosto de estar tirando aí na faixa de uns 150, 200 litros. Então, esse estilo de lata funciona mais para a gente. Eu nem acredito, gente. Eu não consigo acreditar na realização de um sonho. Olha as latinhas tudo novinha. Ai, que beleza. Essa parte de borracha aqui, ó, dura de seis a quase um ano se abusar. Você lavando bem, lavadinho. Aí, de vez em quando, ela fura aqui dentro. Aí, é só você tirar isso aqui, tirar essa de borracha aqui, comprar uma nova, encaixar aqui e já era. Prontinho. Isso aqui eu sugiro sempre você ter pelo menos quatro dessas guardadas no sítio. Que, às vezes, fura no horário que você está tirando leite. Então, é bom você ter já aqui, porque, ó, furou, você já troca. Coisa mais linda chegando as coisas novas, né, gente? Ai. A ordem já está arrumadinha aqui. Aí, a gente vai começar a folgar aqui no curral aqui, para elas já ficarem no esquema aqui, para a gente já começar os trabalhos aqui com leite. Já vestimos blusas e olha eu como é que estou de casaco, porque está frio pra caramba aqui. Algumas já costumou, faz quatro dias que está tirando aqui, mas algumas ainda não costumou. Só que hoje, como é mais tarde, porque atrasou um pouco até a ordem amontar, elas estão com fome, então elas estão entrando. Olha aqui o rancho, como é lindo, gente. Como é grande e tudo bem feitinho. As vacas ficam naquele curral de lá, porque depois fecha e aí entra lá, vai tirando leite e depois solta por essa porteira aqui para esse curral. Aí vai dividindo as vacas que já tirou das vacas que não tirou ainda. O moço está fazendo um teste aqui agora, para ver se está tudo certinho lá. Olha lá, ficou certinho. Quando fica naquele pontinho vermelho lá que está, fica perfeito. Aí, mais que tu lá fica muito, a pressão fica muito forte e menos fica muito fraco. E vai ser a primeira tirada aqui com a ordenha. Meu pai está aqui organizando o farelo das vacas. E a gente vai colocar em todos os coxos, para colocar todas as vacas de uma vez. O Fábio já está aqui começando a montar a ordenha. E aí, mozão, monta a ordenha lá em casa, monta a ordenha aqui, não é, moço? Estou acostumado. Só que essa aqui é um pouco diferente, mais moderna, né? Aqui é a marca que faz a diferença, ó. Eletronel. Top de linha, pessoal. Super recomendamos. E as vaquinhas já estão tudo aqui dentro do curral, só esperando. Vamos ver qual vai ser a reação delas pela primeira vez, tirando o que eu ordeio. Só que as vacas do meu pai são muito doces, então eu acho que elas não vão nem dar problema. Olha como que as cocheiras são bem feitas, gente, ó. Tudo parafusada. Olha aqui que madeira top, olha aqui. E por dentro é aquele estambor, ó, de 200 litros, mas é parafusada. E tem empregado essa madeira aqui para uma vaca não pegar o trato da outra. São oito cocheiras. E aqui tem esse murinho aqui, ó. Que leva até aquela portinha, onde é a casinha de farelo. Que aí você pode colocar o trato da vaca por cima aqui, assim. Você não precisa ficar entrando no meio delas para tratar, ó. Trata pela frente aqui. Pode estar cheio de vaca que você pode transitar aqui e tratar. Eu amei essa ideia. A farela de algodão como que levanta poeira, gente? O senhor está dando que trato, meu pai. É a farela de algodão, a ração tem ela e bufa. Olha o tanto de farela que elas vão comer, ó. Sabe, está pegando aqui a última ordenha para montar. Isso aí, viu? E olha aqui a casinha de farela. Por enquanto o caminhão ainda não trouxe as farelas, então tem pouquinho aqui. Mas olha para você ver que legal o madeiramento aqui para não deixar umedecer o farelo, ó. Olha que legal. Muito top, né, gente? Meu tio caprichou. Que benção, meu pai, poder tirar a leite nesse rancho, né, meu pai? E aí, gente, mas com a vontade costa para fazer um desse lá em casa, né, amor? Porra, mas pelo menos dá umas reforminhas lá, né, vai dar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Graças a Deus. Colocar o gado aqui, ó. Essa aqui é a floresta. Pintura. A tora. A tora era do Tião, meu pai comprou dele. Eu achava essa vaca que ficou mais linda, ainda acho, né, linda demais. Deixa nos comentários qual vaca que vocês acham mais bonita. Boa vista, boa vista, boa vista, boa vista. Essa é a Boa Vista. Essa é a Rayane. A girafa. Mônica. Aqui elas estão aprendendo a ir entrar na coxira, por isso está essa dificuldade. É o quarto dia que elas estão nesse curral novo aqui. Mônica. Vem, vem, vem. Mônica, Mônica, Mônica. Mônica. Mônica, Mônica, Mônica. Raquel, Raquel, vem. Raquel, Raquel, Raquel. A Raquel já vem mais tranquilamente. E aí, menino, pode elogiar. Vem, vem, vem. Graças a Deus. Oito vaquinhas tudo pronta agora pra começar. Vai começar a amarrar aqui. Tem umas que amarram embaixo, umas que amarram em cima, dependendo do sistema da vaca. Olha, essas vacas aqui estão vazando leite. Olha ali pra você ver o tanto que já está pingando. Olha, esse aqui com o tanto de leite que está caindo. Mas, mesmo assim, tem que aplicar os tocinos. Porque senão ela esconde. Porque senão ela esconde. Descer até que ela desce, mas depois ele vai começar a tirar as vezes e esconde. Por enquanto, o pai ainda não tem bezerro, mas agora com esse ranchão aqui, ele vai começar a deixar bezerro, né, meu pai? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Antes ele não deixava, porque eu mostrei pra vocês como é que era o ranchinho, né? Então, não tinha como ele ter bezerro. Mas aqui, ó, vai pra você ver. Esse aqui é um bezerreiro. Só que ele vai ter que tirar as coisas ainda. É que mudou pra cá faz quatro dias. E ali é outro bezerreiro também, ó, pra você ver. Benção de Deus. A sua máquina trabalhando pela primeira vez. Olha como é que o meu pai escolheu a camisa da Eletronelso, gente. Eletronelso? A força do homem do campo. Aê, a força do homem do campo. Coroilha e avião. Adeus as mãozinhas unhinhas descoladas, né, meu pai? Olha o leitinho vindo ali nos caninhos, gente, olha. Que beijo. Vai entrar aqui na lata, quer ver, ó. Graças a Deus, hein. Dá pra contar até uns casos agora, né, Marcos? Agora dá até pra preciar o leite saindo, né, meu pai? Tudo. Essa vaca aqui, acho que deitou ali no brejo. Olha como é que ela tá com o molhinho sujo. Aí o Fabio tá dando uma lavada aqui. Isso aí. Olha a serra do Carimbá, como que tá nublada. Olha aqui, o tempo virou, mas virou mesmo. Maria é mestre nisso aqui. Nossa, me ajudou por muito tempo lá em casa, quando... Ela não mexia com a internet. Aí ela puxa um pouquinho ali, ó. Pra acabar de sair o restinho do leite. Aí já faz um pezinho na ordem, é que aí sai o restinho e fica chique. Dez. Tô na ruiva da roça. Não é manja, rapaziada. Foda, pessoal. A cordeira tá bem nova. É a primeira vez que a gente tá usando, então os canos ainda tem meio duro. Então tá dando um trabalhinho ainda no começo. Mas daqui uns dias vai tá chique, se Deus quiser. Graças a Deus, cabana aqui. O senhor acha que rendeu, meu pai? Demais. Foi uma beleza. Nossa, tudo bem, não acredito que o negócio foi rápido desse jeito. E sem sofrimento, né, meu pai? Não, não piora. Uma brincadeira que eu ia lá. Se eu nem pra calçar a mão, né, mano? Não, mano. A minha batalha ia dar mais água. A gente ia ter um barinho, uma vaga. Andava com a unha, né, tentava. Não tinha como tratar, aí produzia mais, né? Vai ralar mais. Hora de eu dar uma flor e dar leite mesmo, o negócio tá aí pra tirar, né? Se Deus quiser. É, agora eu ia pra trabalhar. Verdade, verdade. Aquela vez que nós tirava leite de 400 centímetros, se tivesse assim, né, filha? Nossa Senhora. Meu camarim pegava três, agora acabava oito. Pegava três na madrugada, acabava oito. Amanhã, um e do meio, tudo na mulher. Tudo na mulher, mas de tarde pegava tudo, só acabava sete, chovendo, com a barreira, né? É, Nossa Senhora. Maria fala que quando vocês tiravam leite nesse horário, já chegava em casa de noite, ainda matava frango. Ficava um frango, ela naquela alegria, o tempo bom também, né? Verdade. Ela foi a menina que trabalhou muito. Graças a Deus. Trabalhando lá, mano. Ai, terminando aqui. Ai, vai te ligar o orden. Que alívio, hein, meu pai? Boa, tudo que pros meus ouvidos, vem, é bom demais. Tem nada de sair sangue, não, agora tá. Deu certo. Você vai lá pra mim que saía sangue, né, meu pai? É, mas é. Beleza, olha aí. Que benção. Estão soltando as primeiras vacas. Olha pra você ver que benção. Ela nunca tinha visto a ordenha, comportou muito bem, ué. Aí ela vai saindo pra esse curral de cá e já vai soltando lá, ó. Vamos, João! O José Henrique já chegou aqui pra buscar o leite. Oi, José Henrique. Ai, meu Deus do céu. Fala oi. Oi. O pai vai tirar a manteiguinha aqui do leite da tarde. Aqui em Carvalhos é muito frio, então a água que fica gelada, então aí a lata fica aqui, ó. O pai vai tirar a manteiga. É assim que tira o creme da manteiga que a minha mãe bate, que depois eu vou mostrar pra vocês também ela bater na manteiga. Aí o creme é assim, ó. Você tira bem de levinho por cima do leite, só que ela nata por cima do leite. É o creme que bate e vira a manteiga. Pra isso o leite não pode estar azedo. É, o leite não pode estar azedo, gente. Essas três aqui dá pouquinho leite, aí eles estão tirando dela na mão. Porque se for pôr ela junto com a da ordem, aí vai encher aqui e não vai ter como. Que bom, né, meu pai? Fica só algumas pra tirar na mão, hein? Nossa, nossa. Pequeno negócio, se quiser pôr a ordem, também põe, só que não... Pô, mas eu não vou pôr dentro com um pouquinho, eu tô nojando. É. Essa aqui é a de leite por gasto, ó. A gente leva pra casa, bebê, é o leite dessa aqui, ó. A gente veio pra cá esses dias pra dar uma ajuda pro Marcos, porque ele nunca mexeu com a ordem. Então a gente tá dando umas instruções básicas aí do pouco que a gente sabe, a gente tá... Olha, você vê. Aí o certo é não pisar no pé da gente. Não pisou no papel? Não, olha. Esse canal devia ter gravado, eu tava com a câmera pra cima. O pior é que nos primeiros dias, até que nem você que é treinado a mexer com a ordem, tá dando o que fazer por causa dos canos, não tá virando direito, né? Verdade. Ah, o primeiro dia é o Marcos que trouxe esse gado pro Raul Novo aqui, que é só aí, faz quatro dias. Então, o gado ainda tá desacostumado. Até acostumar, leva um tempinho. Ainda foi a ordem, aquela coisa que eles nunca usou. Então, o gado fica meio espantado, meio aristo. Mas devagar vai dar certo, se Deus quiser. Tem Deus, o resto dá certo. Essa vaquinha aqui leva o leite lá pro pessoal lá em casa. E hoje, pode levar pro neto também, né? Hoje o neto tá lá, né, meu pai? Hoje é que eu mais amo no mundo. O senhor faz mamar pra ele de madrugada, né, meu pai? Faço, maior prazer, nossa. Meu pai levanta o dedo e quando vê ele, só me cutuca lá pra dar a mamadeira pra ele. Enfim, na boca do Davi, o Davi já mama, que não sei nem ver, né, meu pai? Nossa. E que vai embora, acha falta, você derruba o mamar pra ele. Meu pai é um ótimo avô. O meu pai diz ter uma disputa feia, se ele é melhor como sogro, ou como pai, ou como vô, né, meu pai? Ou como marido também. Ou como ser humano. Ele é incrível mesmo. De qualquer jeito, ele é incrível. Ele é só um pouco enrolado, né? Como assim? Ah, enrolado as questões dele aí. Mas é um cara muito bom. Muito especial. Ele tá falando que ele é enrolado porque ele veio aqui buscar o leite e o leite ainda não tá pronto, né, Loizinho? Ah. Só que hoje atrasou um pouco porque primeiro dia de ordem, aí você já sabe como é que é, né? Mas acontece. 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 Bom que você fica aqui e prozeia um pouco com nós. É bom, né? Vai enturbando. Ele já enturmou aí, ele tá enturmado, e o cara já tá vivo. Fazendo muito queijo, sabe? Um cara. Vamos lá. Hoje chegar lá, ainda fazer. Não chegar já a ver. É, não é moadão, né? Não é moadão. Não é moadão. Mexer com o leite, não é moadão. Nesse tempinho aí, é a mesma lida do leite, né? O dia é a mesma lida do leite. Mesmo ali, o leite, todo dia. Sem charro, não tem dia santo, não tem feriado. É. Amanhã é feriado, é quem tá aí. É, tem que ficar errado. Ele faz lá junto com o Adriano o queijo flor da mantequeira. A gente fez aí pro canal um vídeo deles fazendo queijo. Procura aí. Eu vou deixar na descrição também aqui do link, só vocês assistirem. Fala pra vocês assistirem, Luizinho. Assiste aí, hein? Assiste aí pra ajudar nós. Dá aquele like. Dá aquele like. E vem comprar o queijo flor da mantequeira. Exatamente. Que é feito aqui de vários leites, mas com leite também que o meu paizinho aqui tira. Tá posta aqui a segunda turma de ordem. Vocês viram aí que a primeira foi de ordem, depois teve três vaquinhas que tirou na mão. Agora essas aqui pra tirar com a ordem e depois acabou, se Deus quiser. Luiz Henrique tá aqui apreensivo, esperando. Luiz Henrique tá pensando, é hoje que eu não faço o meu queijo. Luiz Henrique, ó. Fui tocar uma vaca ali, mas pegou uma lebre ali, ela tava numa toca, essa hora que ela viu, ela voou por cima de mim, assim, ó, voou por cima. Desse tamanho que me dá a menina a lebre. Rapaz, nossa. Pegou a história da onça do rapaz lá, que atropelou a onça. Essa lebre super é bem grande, hein? Não, é mentira. Que tamanho que era a lebre? Que tamanho, Fio. Quando ela pulava, ela ficava desse tamanho. É bezerro, né? Não, né? Puxa. A goreira é meio metro. Eu gravei a lebre, mas ela tava bem longe. Eu vou colocar aqui no cantinho pra vocês verem se foi verdade a lebre. Que lebre grande, hein, mano? O Flávio achou que ele tá no burrinho. Hã? Né? A gomentinha. A paz de ser o gomentinho, Eu confundi com o lebre. Eu decodei a história do drama com a onça que foi pela onça. A onça é quando ele matou de... É, aquele é que matou de vitória, porque lá tem a margem. Aqui ele pra falar mentira não deu igual, não. Falou pra onça, ele ia ter que ser mentiroso mesmo, mentiroso. Ele falou sério, né? Atropelhei a ronda. Ele viu ele lá, com nervoso. O cara lá, ele amassou, amassou a caminhoneta. É, ficou nervoso, né? Coloquei a mentira dentro. Se ele falasse que era um lobo até eu acreditava. Uma capibara, né? Uma capibara. O problema do mentiroso, é que ele quer aumentar, ele fala assim, ah, vou fazer uma... Né? Se ele fizesse um pouco mesmo até que a gente acreditava. E o arreio não pesca, né? Mas ele pesca. Aí, Adriano, o povo defamando isso aqui, rapaz. Cadê o banquinho do baixinho? Só que é baixinho, às vezes tem que pôr um banquinho, né, amor? Tem. Mas quando você for casar, você tem que casar com uma baixinha, senão você lasca. Senão tem que usar banquinho pra tudo, né, amor? Essa aqui é a pretinha, a vaca mais dura do curral que tem aqui. Ela era a Sorocaba, mas a Sorocaba meu pai vendeu. Agora a pretinha é a vaca mais dura. Meu pai ralava pra tirar dela. Agora acabou. Acabou a dificuldade, olha, ó. Que benção. Como eu disse, ela é bem dura de tirar e a gente coloca um tijolo, assim, pra fazer um peso e aí a ordem e tira mais rápido e com mais facilidade. É como se fosse quando a gente fica segurando com a mão, sabe? Só que aí você não precisa ficar segurando, você pode ir tirando de outra. Ó, essa vaca assustou um pouco porque ela nunca viu a ordem, mas mesmo assim tá se comportando muito bem também. Nota 10 pras vacas, tão comportando igual moças. Elas estão acostumadas com muita algazarra dos meus irmãos, né, meu pai? Prontinho, meu pai. Prontinho, Zé Henrique? Zé. Agora eles vão levar os leite ali na caminhonete. Tá aqui os três mosqueteiros. Eles estão rodando, né, gente? Roda, roda. Estão prontos, é o que importa, né? Entregador. Tá bom. É virar queijo? Agora vira queijo. Vai lá e faz um queijo delicioso. Ah, pra já. Na volta traz um pra nós, viu? Vou. Vou ficar esperando. Eu vou ter certeza que eu vou trazer um peritinho. Tá bom demais. Isso aí. A padriana pra nós encontrar, jogou um baralho, você também. Vem, marca o cabelo pra nós lá. Vem, Vicky. Não, você vai vir? Não, eu nunca marcar o dia. Ah, beleza. Vamos sim. Graças a Deus, terminamos o leite. Agora só ir embora pra casa agora, se Deus quiser. Entre mortos e feridos se salvaram todos. Que benção. Fábio tá lavando a ordem aqui agora. É bonito demais as coisas novas, né amor? Tá brilhando. Ah, negócio tá até brilhando. Coisadinho demais. Meu Deus, ó. Aí as ficam tudo guardadas aqui dentro, a ordem e tudo. Aí a gente deixa tudo trancado e leva a chave que aí fica mais seguro, né? Aqui, graças a Deus, é tudo tranquilo aqui no bairro do Carimbá, mas é aquele negócio que a gente tranca só pra trancar mesmo. Paizinho tá rapando aqui o curral. Aí tem o carrinho aqui pra colocar o cocô. Aí esse esterco a gente tá amontoando lá fora que um rapaz aqui que mexe com o capim tá pegando e levando pra ele jogar no capineira dele. E é isso aí. Agarrando firme, trabalhando, ajudando. A Maria saiu, foi pra fora, mora em Carmo de Minas, mas mesmo assim, sempre quando pode, vem, ajuda o Marcos no que ela pode aqui, vem pro rancho, passa esse tempo muito importante que é passado aqui com o pai dela, conversando, brincando, trabalhando, se divertindo como era antigamente quando ela morava aqui e ajudava o Marcos todo dia. O pai tá aqui lavando o carrinho, tem que lavar todo dia, senão logo acaba tudo, né, meu pai? Caba tudo. Aí, pessoal, esse aqui é o coxo de sol que o pessoal usa, coxo de pneu. Quem aí já fez esse tipo de coxo aqui, ó, é bom pra caramba. Aí você vê, eles botam uma tábua aqui embaixo e prega o pneu virado em cima da tábua. Fica muito bom. É aquele negócio, é um coxo externo, ele não tem telhado. Mas, tipo assim, você pôr sal todo dia perto do rancho, assim, dois dias, nessa época que não tá chovendo, é ótimo, bom demais. Pertinho da caixa d'água aqui a vaquinha já lambe o sal, já bebe aqui na caixa d'água. Olha lá elas lá, pastando. A serra tá começando a destampar a neblina. Caramba, aqui tá um frio. Olha lá que linda. Já não tá tão bonita porque não tem sol, né, mas ainda assim é linda. Cara, um dia a gente subiu lá em cima com aquele tanto de neblina, mas fica um frio danado, parece que tá nevando lá em cima. Olha o carrinho limpinho, né, meu pai? Pronto pra de tarde, se Deus quiser. Ali do lado é um chalézinho que tem ali. Aqui, pessoal, é o pastinho de bezerro. Depois que caba o leite, o bezerro vai ficar nesse fechado aqui, aí daqui o Marco já vai soltar esse aqui, ó. Já tem um corredor que vai levar esse pastinho de bezerro ali, ó. Tá vendo tudo que você tá vendo ali, ó? É pastinho de bezerro. Aqui tem água boa pra eles beberem quando eles quiserem e aqui eles vão descer por aqui, ó. Só que tá tudo seco assim, gente, mas se Deus quiser quando começar a chover isso aqui fica um pastinho excelente. É que é seca, né? Quem mexe com roça, com leite, com gado, sabe. Na seca, seca mesmo. Ali tem um corvozinho, ó, que desce uma água boa e aqui o Suaíl fez uma ponte aqui, ó, pra poder o gado os bezerros passados nesse pedacinho aqui pra aquele pedaço de lá, ó. Aí você vê que pedacinho tá puxado. Tudo pra que área? Só que como se tá seco, tá bem seco o pastinho. Mas aí, ó, que começa a chover, se Deus quiser, brota tudo. E a cerca boa, cerca com quatro arames, não vara nada. Graças a Deus. O Marco fica descoxado. O pai tem vergonha. Paizinho, te amo. Te amo também. Não, eu te amo também, eu te amo mais. Te amo mais ainda. Isso. Te amo, amor. Te amo mais, hein, mãe. Isso aí, esse cara já sabe. Destrado, né, amor? Como é que é? Castrado? Lá. Tem uma vaca no cio aqui, aí o boi pulou essa porteirinha aqui, essa tronqueira, bambeou o arame, olha pra você ver. Aí o Fábio vai distorcer ali e puxar pra poder ficar reto de novo, pra poder esticar direitinho de novo. Porteira que chama tronqueira pra nós aqui, como que chama na região de vocês. Fábio lavou a ordem aqui, molhou isso aqui tudo e eu ia largar essa aguaceira. Já fiz ele pegar o rodo e limpar. Ô, mulher, isso que sucesso. Nós indo embora pra tomar café e ela fez eu pegar o rodo e... E limpar o roxo. E jogar água fora. Que isso aí? Aí tamo descendo aqui, o paizinho tá aqui com o baldinho de creme que vai virar a manteiga. Do outro lado, o litrinho de leite pra nós beber lá em casa, né, meu pai? Isso. E o Duquinho. Saudade do ranchinho, meu pai? Não? O ranchinho. Tem história esse ranchinho. Que sorte a nossa! Nós descendo aqui, o Luizinho já levou o leite na fábrica, voltou pra buscar mais leite lá embaixo, nós vai de Uber agora, né, meu pai? É. Uber ainda de graça, ainda o melhor é isso. Vou entrar aqui porque eu vou na frente, né? Luizinho acabou de trazer um queijo pra nós de lá, ó. O Flor da Mantiqueira. Chegamos aqui na casinha dos meus pais. Ô, mozão, olha aqui. Ô, beleza. Ó, o Flor da Mantiqueira. Flor da Mantiqueira. Nosso café da manhã hoje, turma. Tom com queijo. Quer coisa melhor? Olha quem tá aqui. Oi, meu neném. Quem chegou? Mamãe. Mamãe. Você tá aí com a sua vovó? Quem tá cuidando de você? Vovó. Vovó? Tá baixo no seu papai. Ih, tá tossindo. Opa! Tá tosse, tosse. Tom, filhos. Aí o creme que a gente tirou pela hora, minha mãe vai coar. Ela fez esse suporte aqui pra colocar o coador. É feito de vergalhão. Esse coador grande é feito de pano de prato. Tem dois panos de prato aqui pra não vazar pelo de vaca. Ainda em cima fica um coador, ó. Primeiro coa no coador. Aí depois coa nos dois panos de prato. E sai coadinho aqui embaixo. Manteiga da minha mãe é a melhor que existe. Quem quiser encomendar, comprar, se deliciar, é só entrar em contato com o Adriano e comer esse queijo espetacular. Bom demais, gente. Recomendo. Minha mãezinha já botou manteiga pra bater, já tá batendo. Meu amor, tá aqui. A gente tá arrumando pra gente ir pra cidade. Quem vê, tá que pensa que tomou banho, meu amor. Davi tá aqui brincando, tadinho esse anjinho. Não dá trabalho aqui na casa da minha mãe. Agora a manteiga tá quase batendo. Nesse ponto aqui ela já tá até mais grossa, assim, tá quase virando. Agora ela já bateu, olha como que fica amarelinha. Ó, pessoal, quem olha essa mulher linda, maravilhosa aqui. Ela é linda, maravilhosa, com certeza. Mas a gente tava lá no rancho agora há pouco rapando bosta lá e tirando leite. O banho dela foi um lencinho emendecido. Só no pé. Só no pé pra tirar o mais grosso, né amor? E passou perfume. Dá pra ter um vídeo de perfume, sobretudo, pra tirar o cheiro das vaquinhas. E tirou aquela bota, como é que chama? A texana. A texana, pôs essa preta aqui. Mas a calça não é a mesma. Olha, dá até uns respinguinhos pequenos de bosta de vaquinha. Não, mas aquele negócio importante é estar com saúde, né amor? Não pense que eu sou forte não, eu tomo banho todo dia, muito bem, amor. Pergunta pro Fabio, você já é o seu lugar mais cheiroso de jeito na vida. Com certeza. Porém, hoje não vai dar tempo de tomar, então hoje ela fica sem. Eu tô hoje de noite, vou embora, mas eu vou pra cidade, porque se não é chover, ainda tá com moto. Ainda tá indo lá pra buscar o remédio da vaca. Tem uma vaca do Marco ali, que tá com uma miste, né amor? Ainda não, eu tô com esse mesmo. Depois que minha mãe termina de bater a manteiga, ela coloca ela nesses potinhos de margarina, eu uso pra fazer a forminha, e fica assim, quadradinho, ó. E ela tem um treino, uma prática de mexer com isso, e ela faz sem salto, mesmo se a galera quiser. Tem um vídeo no canal que eu mostrei o passo a passo certinho dela fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Volto sempre pra assistir o nosso canal. Não esquece de deixar seu comentário, seu like, e volte sempre.